Olá, Préu! Tudo bom com vocês? Olha o que a tia trouxe hoje para nós relembrarmos o que nós aprendemos das figuras geométricas. Lembra dessa figurinha aqui? Um círculo que tem um formato de que? De uma bola. O círculo é uma bola. Que cor é essa aqui do círculo? Lembram? É a cor vermelho. Muito bem, gente! Vocês estão ficando espertos. E tem outro amiguinho que a tia também conversou com vocês. Vamos lembrar quem é essa figura geométrica? É o quadrado! Muito bem! Vamos lembrar que a tia conversou com vocês que o quadrado tem quatro lados iguais? Vamos contar? Um, dois, três, quatro. O quadrado tem quatro lados iguais. parece com uma caixinha, né? E o quadrado, ó, tem quatro pontinhos, ó. Uma, duas, três e quatro. E qual é essa cor? Vamos lembrar da cor do quadrado que a tia trabalhou na sala? É o amarelo. Muito bem! Agora, hoje, a tia trouxe pra vocês uma figura nova. Quem conhece essa figura? É o triângulo. E a tia, conversando com vocês, o triângulo, ele tem três lados iguais. Vamos contar? Um, dois e três. Tem três lados iguais e tem três pontas, ó. Um, dois e três. Vamos lembrar que cor é essa? É a cor verde. Muito bem! Muito bem! E a tia deixou um trabalhinho pra vocês, tá? Vocês vão fazer o trabalhinho bem bonito. Vocês vão cobrir o pontinho pra aparecer esta figura, que é o triângulo, tá bom? Vocês vão, ó, subir, descer e voltar e fechar a figura do triângulo. Faça com muito capricho, tá bom? Com muito, muito carinho. E manda, tira a foto e manda pra tia pelo e-mail, tá bom? Um beijo, meus amores. Morrendo de saudade. Tchau!